Salve a força aí, vô. Se não precisar rezar, esse pessoal tá precisando aí de ajuda, abrir caminho pra doença, briga no casamento. E tem esse rapaz também aqui, e no serviço dele a mulher tá perturbando muito lá, entendeu? Então tá aqui a foto dela aí, o nome dela aí. Precisa dar uma olhada pra ele lá, correr, gira lá, ver o que tá acontecendo lá. Ele tá perturbando todo mundo no silêncio lá, perturbando o silêncio de todo mundo no serviço dela. Esse aí é o rapaz, tá pedindo pra você dar uma olhada pra ele lá, correr a gira lá, vai pensar, para de perceber os outros lá. Pô, a mão no coração dela, né? Tchau. 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 E a totóbalua e o velho enxerar Te ver o velho no caminho, tome a peça Te ver o velho no caminho, tome a peça Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe a totóbalua e Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe a totóbalua e a totóbalua e Você é bom, é meu orelha, mas o tesouro é hoje Ocairei, Caireira, 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 mas o tesouro é hoje Quem viu, hoje não pode esquecer Quem viu, mas o povo das almas Quem viu, hoje não pode esquecer Mas ele mora numa pedra furada Seu bolo morava nela, mas lhe deu sua morada Ocairei, Caireira, mas ele mora numa pedra furada Seu bolo morava nela, mas lhe deu sua morada Ele mora numa pedra furada Ele mora numa pedra furada, mas não era Mas no cruzeiro eu fiz um pedido Passa um pedido A tratação, a rotova no raiê Mas eu vivei no cruzeiro dessa alma Pra livrar filha do mal, de toda a perturbação Mas eu vivei no cruzeiro das almas Pra livrar filha do mal, de toda a perturbação Mas no cruzeiro eu fiz um pedido A tratação, a rotova no raiê Mas eu vivei no cruzeiro das almas Pra livrar filha do mal, de toda a perturbação Mas eu vivei no cruzeiro das almas Mas pra livrar filha do mal, de toda a perturbação Já vai ser bom no lua pro portão do cimiteiro Já vai ser bom no lua pro portão do cimiteiro Vai levando todo o mal, desse espelho do terreiro Vai levando todo o mal, desse espelho no terreiro Já vai ser bom no lua pro portão do cimiteiro Já vai ser bom no lua pro portão do cimiteiro Vai levando todo o mal, desse espelho do terreiro